Secretário, você mencionou aqui que é importante dar uma ênfase, algum encaminhamento para o FUSTE até pelos percalços aí que impediram outras fontes de receitas para os planos. O que vocês estão imaginando de encaminhamento? O que vocês imaginam que ficará ou se já dá para implementar alguma coisa em 2018? Na verdade nós vamos montar um grupo de trabalho para validar uma proposta. Existe já uma minuta e a ideia é receber as contribuições das várias áreas do governo de forma a ter um encaminhamento formal. Então assim, eu não sei se o presidente vai querer encaminhar esse projeto de lei ainda nesse governo e se nós vamos ter tempo para isso, talvez, pelo menos em termos de projeto pronto, ou se vai ficar para o ano que vem. Mas eu acho que as questões são as utilizações do FUSTE, você tem tanto viabilizar investimento em infraestrutura de banda larga, quanto também financiar a utilização do serviço. Então é financiar a demanda. Uma forma de subsídio ou consumo. Exatamente. Inclusive está mencionado aqui como as demandas do setor. Para a gente entender, o FUSTE seria fundamental para encaminhar investimentos em redes, que é o trabalho que o Ministério e a Anatel se debruçaram nos últimos anos. O que esta proposta diria? Ou ela é semelhante àquela ideia de, olha, para além do STFC? Eu acho que é uma proposta que exclui a STFC, que se concentra em dados, até porque os dados permitem a prestação de qualquer serviço de telecomunica. O dilema até hoje dos projetos de lei de FUSTE... Exatamente, acabar com isso. Então, assim, no fundo, a lei do FUSTE já nasceu velha. E praticamente natmorta, porque nós não tivemos nenhum projeto que se beneficiasse dela. E um dos problemas, acho que foi até a questão da privatização, uma vez que ela fez toda essa política pública de universalização já como uma obrigação. Então, era um caso resolvido. O FUSTE já deveria ter olhado para a banda larga, mas, assim, a tecnologia estava, era incipiente ainda, né? Acho que estava todo mundo na base da internet começando a banda larga. Acho que a banda larga começou até por volta do ano 2000, né? Quando as operadoras de cabo começaram a prestar o serviço, isso fez com que as concessionárias investissem mais pesadamente no XDSL, que não estava, assim, evoluindo. Então, para eu entender, haveria um resgate aí da ideia de ampliar o uso do FUSTE. Você pode nos adiantar que tipo de orientação pode vir aí para esse grupo de trabalho ou para o próprio texto do projeto? Veja, você tem tanto na política do Ministério, quanto nesse trabalho que está sendo concluído agora pela Anatel, quais são os usos? E o que você tem que levar de infraestrutura no Brasil, em termos de rede de transporte, em termos de rede local? Então, no fundo, a destinação seria essa. O que precisa se ajustar, e o grupo de trabalho vai fazer isso, é em que momento esse fundo voltaria de forma plena para o setor, né? Você poderia ter um faseamento e um período em que isso começaria e outro que se encerraria, né? Então, são essas ideias que vão ser discutidas. Agora, a destinação é muito clara, é investir em infraestrutura de banda larga, conforme esses planos, na verdade, esse mapeamento foi feito, né? A Anatel, acho que até o dela, é um mapeamento de 20 anos, coisa parecida. Não é muito diferente do nosso, não. E é uma forma de você garantir uma implementação mais gradual, melhor... Até para viabilizar politicamente uma solução. Exatamente, exatamente. Porque, senão, você começa a carregar nas obrigações dos editais e torna a aquisição de frequências muito onerosa para as operadoras. Então, acaba atrapalhando. Infelizmente, nós não conseguimos ainda aquelas fontes alternativas de recursos que também poderiam ser destinadas. Nenhuma, né? Então, assim, o foco, para mim, não é estar aqui. Esse não é o jeito de resolver. As obrigações também dos editais também não são a melhor forma de resolver. Agora, com as políticas definidas, tanto as obrigações de editais, quanto uma futura utilização do FURS, já vão estar devidamente pautadas, porque já vai se saber exatamente o que precisa ser feito e com que prioridade, né? O bom do FURS é que ele dá, vamos dizer, uma frequência correta a tudo isso. Não vai se exigir demais. Exatamente.